Pois é, as crianças ainda não falam assim de vontade de fazer TV, igual os pais ou não? Não, o Joaquim já que poderia estar falando sobre isso, mas ele gosta dos bastidores, ele gosta da coisa do samba, ele gosta da turma também, ele gosta da turma ali, né? É, ele gosta disso aqui, sabe? No make-off, mas ele é tímido, mas eu também era tímido, isso quer dizer muita coisa. Quando nasce, quando adianta eu querer impedir, né? Eu vou tentar evitar, mas se eu conseguir... Vou tentar evitar por quê, Joaquim? Eu acho que é muita pressão, eu não sei se vai ser dele isso ou se vai ser porque eu e o pai fazemos e porque ele convive nisso, eu quero que ele experimente tudo, se ele cair nisso é porque era pra sempre. Entendi. Isso aí Deus é que sabe, é ele que vai saber, eu não vou poder mandar nada daqui a pouco porque eles não estão mais me obedecendo, esses meninos. Amiguinhos da Contigo, mais um bebê, mais um registro feito pela Contigo, eu adoro fazer essas fotos porque aí eu fico com fotos da gravidez porque eu não costumo fazer, tem gente que faz sessão de foto, eu não faço. E acabo fazendo pra vocês e guardo depois, já é um barato, é um presente pra mim, fico muito feliz e estou aqui esperando ela, espero que a matéria saia logo antes dela nascer. Tá quase né Angélica, falta... Olha, tá quase mesmo. Daqui a pouco. Valeu. Beijo pra vocês. Beijo. 1 Obrigado.